Vanity, o céu da Londondon Alvissalem família, diretamente no Brasil Venho aqui desenhar pros meus amigos riquinhos Que Deus abençoe, muita força nesse caminho Muita luz, muita paz, vida a Londondon Pops, tão maluco, barba, branca, teme-meu que ser maluco Pops, brinco, dizem que eu tô maluco Teme-meu que ser maluco Tão sem dar das botas, tão maluco Barba, branca, teme-meu que ser maluco Pops, brinco, dizem que eu tô maluco Teme-meu que ser maluco Nos pés, tu sejas humildo Teme-meu que ser maluco Meus pés, tão a xingar pra mim Teme-meu que ser maluco Meus pés, tão a gritar pra mim Teme-meu que ser maluco Não desisto fácil, man Não me caso de usar a mente Só caio e me levanto Tipo, mais mani, mais rabo Tá tudo, meu bairro, tá sujo Joquinhos, diminutos Até agora o local se acha grátis Através do vó, ídolo, tio, coiá, tio, ponte Noto, caco, vela, bongó Carrego meu quilo na bolsa Pra todas que um gás brilhó Sentimento topador Ouça pra foda-os na mão Eu puxo respeito no meu bairro Todo mundo a cantar meu som Com integridade e long Nós abarrotamos os chás Negas de parte de nós Milhão de tentar Nós abarrotamos os chás Negas de parte de nós Milhão de tentar Calças largas, rasgadas Lopes, tão maluco Barba, blanca Teme-meu que ser maluco Outros, brincos Dizem que eu tô maluco Teme-meu que ser maluco Calçada das gotas Tô maluco Barba, branca Teme-meu que ser maluco Outros, brincos Dizem que eu tô maluco Teme-meu que ser maluco Teme-meu que ser maluco Tô maluco Dizem que eu tô maluco Tentando, sabe? Devei, tu amazes? Sostei aqui UD, univers digital Música Tentando, sabe? Tentando, sabe? Tentando, sabe? Tentando, sabe? Obrigado.